Capítulo 46, Id. Por quanto tempo todos eles ficaram imóveis sobre a passarela do hangar, ninguém saberia dizer. Não podia ter sido muito, mas sem dúvida era o que parecia. A atenção de todos voltada para ele e Medena, juntas, ninguém esperava ouvir a voz sombria do vulto que se materializou do nada atrás deles, ordenando, deixem a garota aqui. Todos se voltaram, com exceção de L. Graf estava no outro extremo da passarela, acompanhado pela executora que, tempos atrás, pediu ao Kaiser Sigmund que transferisse Faye em Veltal para o bloco de Dixleve. E Faye se colocou em guarda, com Billy Bart a seu lado. Graf. Droga, numa hora como essa. Preparem-se todos. Na verdade, ele estava quase grato pela emergência que requeria sua atenção. Tudo estava acontecendo depressa demais, ele não gostava quando isso acontecia. Quando os eventos fugiam demais ao seu controle, acorda, Faye. Estamos indo. Billy, estou pronto. Bart, Rico e Meralda avançaram ao mesmo tempo, o campeão incomumente nervoso. Lembra, vá-se de Graf sobre Golias, causando dano pesado em Stier. Mas, afinal, também havia o que disser a Faye quando se uniram para salvar Kisleve. Ele não precisava de qualquer desculpa para lutar com quem ficasse em seu caminho, e foi o primeiro a alcançar o estranho encapuzado. Punho do Dragão. Com uns saltos imensos, punhos de Rico se abateram sobre Graf, que conteve um após outro sem sequer recuar, empurrando o gigante verde um passo para trás. Rico então se firmou, completando o ataque com um gancho que certamente arrancaria até a máscara de Graf, caso tivesse feito contato. Graf tornou a afastar o punho de Rico e girou, chutando e mandando-o para trás. Barth chicoteou imediatamente, pegando Graf em meio ao chute e prendendo sua perna com o chicote direito, aproveitando para bater com o esquerdo e prendi-lo. Sabia pelas histórias contadas que não devia subestimar o estranho sombrio, e usou uma de suas técnicas mais poderosas. Astral. Através do chicote Barth enviou o Eter direto contra Graf na forma de pequenas ondas de Oxô, que, antes de puxá-lo e tentar atacar novamente. Graf agarrou o chicote enquanto caía e puxou Barth em sua direção, e enquanto estava Desi, equilibrado Graf o atingiu com um sem-retiço perfeito, ainda mais poderoso do que os de Faye, fazendo-o cair, como Rico, aos pés de Billy. Divisor. Emeralda literalmente desmanchou-se, as nanomáquinas que formavam seu corpo se desfazendo para cruzar o ar na forma de partículas e atingindo Graf em sua passagem, e pela primeira vez ele pareceu sentir dor, tombando sobre os joelhos com um gemido abafado, enquanto Emeralda se recompunha logo atrás dele, voltando-se com um olhar perigoso que desmentia sua aparente pouca idade. E uma explosão de trevas engolfou a tudo de repente, todos desaparecendo por um instante. E enquanto a executora mantinha seu ataque de Ter, Graf saltou para trás e ergueu a mão direita, o brilho de Ter intenso em sua palma. E ele arremessou aquela luz na forma de um jato maciço de Ter de vento sobre a área escura. E novamente, com a mão esquerda. E a direita novamente, e a esquerda, até conter-se para lançar um ataque final mais poderoso. Fouquei. Uma explosão de vento uniu-se ao ataque sombrio da executora e, quando a escuridão se dissipou, estavam todos no chão. Graf pousou então, olhando com superioridade para os adversários, os caídos. Acredito que seja suficiente. Agora, se puderem ficar de lado, ainda, não. E então ele viu Faye, de pé e em guarda. Não saíra ileso do ataque, nenhum deles saíra, mas ele estava de pé na frente de Billy, e o jovem padre também parecia menos ferido. Billy, você está bem? Consegue se levantar? E estou, bem o bastante, Faye, luz sagrada. Um vento luminoso rodeou a Faye, Billy e a todos os seus companheiros, curando a todos. Então, logo tinham sido libertos por Citan, Bart e ele combinaram que, num caso extremo, Billy ficaria parte do combate. De todo mundo, você é quem pode colocar todo mundo de pé numa tacada só, Bart dissera, parecendo sério, deixa que a gente encara briga. É o primeiro sinal de que as coisas não vão bem, você recupera todo mundo. É isso, ou pode ser que ninguém saia daqui. Entendeu? Fora impressionante, como sempre era nos momentos raros em que Bart se mostrava sério. Mais surpreendente, no entanto, era ver que Faye parecia bem capaz de continuar lutando, mesmo que ele não pudesse curá-lo. E à frente de Billy, com suas mãos estendidas e a cabeça baixa, Faye parecia muito estranho. Seu espírito de luta estava evidente, e por um momento pareceu que ele estava em igualdade de condições com Graf, se não mais poderoso. E ele encarou o mascarado. Foi um dos golpes, do nosso estilo, não foi? Este seu último ataque. E se tiver sido? Graf cruzou os braços, mas Faye pareceu ignorá-lo. Saia do caminho. Eu já disse antes, não vamos entregar ele. Como quiser. Estou indo. Faye atacou ao mesmo tempo que Graf, diante dos olhos de todos, os dois começaram a atacar e se defender com os golpes máximos do estilo comum de artes marciais que usavam. Era impresse, o anante ver que Faye estava acompanhando o outro em velocidade e força, mas também ficou evidente a diferença de forças quando a sequência de golpes do Sin Retsu foi aplicada e anulada a golpe após golpe pelos dois, e o final explosivo lançou a ambos para trás. Os golpes do Faye têm menos impacto, Bart percebeu, Graf consegue afastar ele mais a cada impacto, e reage mais depressa também. Praga. Ele tá indo bem, mas se continuar assim, repelidos por um águão simultâneo os dois se puseram em posição e atacaram, agora com um coo que terminou com outro soco explosivo, e Faye deslizou para trás por um segundo a mais do que Graf, que saltou novamente e ficou suspenso no ar. Nada bom, murmurou Rico entre dentes, aquele golpe de Ter de novo. O Faye não vai conseguir desviar, mas essa não parecia ter sido, em absoluto, a intenção de Faye. Saltando também e, para a surpresa de todos, mantendo-se suspenso no ar, Faye Fong Vong recuou à mão direita e ela cintilou com o Eter da mesma forma que a de Graf, como num movimento de espelho, e a surpresa de ninguém era maior do que a do mascarado. Aquilo, o Faye. Que bobagem. Uma técnica avançada de Ter que acabou de ver, nunca vai conseguir. Simultaneamente, Graf e começaram a golpear para frente, lançando o que parecia ser uma sequência de tiros guiados e sem se preocupar em bloquear os ataques do outro. E então Rico, e depois Cita e depois os demais perceberam a estratégia do amigo. — Entendi. Ele estava fazendo menos força de propósito nos outros golpes. Ao reservar forças para o golpe final, pensou Cita. Ele também fez Graf esperar menos força dele. Bart entendeu. Agora, ele está atacando mais depressa e com mais força, observou Billy. E Graf não está conseguindo acompanhar, ele concluiu, mas, sem se defender, Faye. Os dois oponentes gritaram Fukei ao mesmo tempo, mas Faye conseguiu lançar seu ataque primeiro e atingiu Graf no momento do ataque final, reduzindo em muito a força de impacto que causaria. E os dois foram lançados para trás, num impacto potente de Ter. Faye. Ele correu até Faye onde ele caíra, mais pesadamente e parecendo mais ferido que Graf, mas tentando se erguer, Faye, aguente firme. — Billy, por favor, venha depressa. Graf caiu de pé, mas foi arrastado com força para trás e precisou de esforço para conter o impulso contrário. Seu manto for arrasgado, sua armadura e máscara danificadas. Ele estava muito surpreso. — H.M., você melhorou, Graf comentou, não sem admiração na voz, no entanto. Foi então que um gear cinzento desconhecido surgiu, voando até se posicionar entre Graf e a executora e seus adversários, e a voz de Erich se fez ouvir. — Eu vou cuidar disso. Todos vocês, fujam agora. — Pai. O rifle do gear de Erich estava apontado para os dois algozes, mas longe de causar preocupação, isso pareceu apenas divertir a executora. — Ah, vocês dois mimam demais a sua filha. Com um gesto displicente, a executora começou a liberar de si uma quantidade de energia eterrosa e a que parecia absurda, como se fosse um gerador inesgotável. No ato, todo o gear de Erich começou a fascar e uma centelha mais proeminente formou-se no seu ventre, e todos puderam ouvir Erich lutando contra os instrumentos. Quando o gear começou a sacudir, no entanto, o resultado do ficou claro. — E ele, vá, agora. Erich balbuciou, o painel de controle, fascando e tornando quase impossível para ele manejar o gear. — L, não importa o que aconteça, acredite em si mesma e siga em frente. Ficaremos gratos em ajudar de qualquer forma que pudermos. — Isso é o mínimo que eu posso fazer, para compensar, pai. — L, você é a filha de Medena e minha filha, não importa o que haja, então, uma nova explosão. A voz de Erich silenciou enquanto seu gear tombava à direita da plataforma em que eles estavam, desfazendo-se em chamas. — Pai! Ah, será que eu exagerei? Perguntou a executora, voltando-se com pouco caso na direção da trilha de fumaça deixada pelo gear. Vocês nem tiveram tempo de dizer adeus. Mas, não se preocupe, eu farei com que se reunam do outro lado, como pode fazer aquilo, ao meu pai. E L voltou-se para a executora e Graf, agora a energia Eter fluindo branco-azulada ao seu redor com tal intensidade que parecia fazer par com a da oponente, e entre os ventos que se intensificavam, a executora parou de rir. — Ter tamanho controle do Eter num estado não desperto. — Impressionante. No entanto, o Eter começou a emanar ainda mais da mascarada, uma flutuação de energia tão intensa que não apenas L, mas todos os presentes na plataforma viram-se de repente aprisionados e torturados pelos lampejos. — Rico, Billy, Bart, Emeraldas e Chuchu, e Citan e Jassiê. E Fentão Perse, Belk, apesar de também sentir a dor, ele era de algum modo capaz de resistir melhor a ela. E Graf, ao lado da executora, parecia indiferente. — GGH — L, pessoal. L estava mantendo sua própria força como podia, enfrentando a executora, mas era claro que não ia suportar a pressão por muito tempo. — Estavam perdendo terreno. Em algum lugar em sua mente, Faye pôde ver novamente o crucifixo de prata. Pôde vê-lo cintilar no auge do seu balanço, enquanto era tocado pela luz. Estava no escuro, e havia um garotinho de cabelos revoltos caídos sobre os olhos atrás dele, rindo. — Ei, 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 apenas continue dormindo. E na passarela do hangar, em meio à energia hiperagressiva da mascarada e da presença de Graf, — Faye gritou de raiva e de dor. Ao mesmo tempo, na ponte de comando da Eguidrasil III, o alerta soou e um aviso incomum chegou a Sigurd. — Senhor! O gear está se movendo sozinho no hangar, o quê? Mais detalhes! Sozinho, no hangar da Eguidrasil, Veltal despertou. Deu dois passos adiante, e então se reconfigurou. Suas asas negras desdobraram-se, formando aletas que criavam asas vermelhas maio, res, que os sustiveram no ar, formando asas de energia verde pura. Toda armadura se transformou, braços e pernas ganhando esporas e um aspecto mais agressivo, enquanto o que era metal negro tornou-se vermelho. Seu mestre o estava chamando, e poder algum no mundo poderia detê-lo. Sem piloto, ele ergueu-se ao ar e irrompeu pelo casco da Eguidrasil afora, cruzando os ares tão depressa, que parecia gritar em sua velocidade, tudo para alcançar seu mestre numa estrutura enorme de metal que parecia uma gigantesca flor, erguendo-se acima das nuvens. Instantes depois, cada haste de pétala da flor começou a cintilar ao longe, lembrando uma curiosa árvore de Natal. Do lado de fora, asas abertas e em posição de batalha, o viver dourado de Ransos aguardava. Venha, venha, venha! Seu demônio, eu vou me certificar de matar você desta vez! A luz vermelha, chamas ou poder puro, aproximou-se numa velocidade inimaginável de onde o gear dourado flutuava. Longe de assustado, no entanto, Ransos parecia quase feliz. Isso mesmo, isso mesmo! E, ele fez esse caminho tão longo, só para ser morto, o garra! E a luz colidiu com ele. No interior do hangar de Solaris, onde a batalha se dera, Graf desaparecerá. No seu lugar, ao lado da executora, estava Krellian, observando com algum interesse a plataforma semi-destruída e ainda em chamas. Lá se foi ele, sim, está claro, confirmou a executora, nenhuma comparação com toda a tralha inútil com que lidamos antes. Um brilho prateado forte, e os trajes de executora desapareceram para revelar Mion, agora em seu uniforme de oficial da Gebler, olhando com o mesmo interesse que Krellian para a cratera de metal retorcido deixada para trás. Eu não acho que ele vá deixar o palco facilmente desta vez. A energia mental de Fei parece ter enfraquecido e está semelhante aos velhos tempos agora, Miong voltou-se. Krellian parecia absorto em pensamentos, talvez nem mesmo tendo ouvido seus comentários. Ela não pôde se conter, riu, chamando a atenção dele. O que é tão engraçado? Os sentimentos dele não mudaram ao longo dos anos. Talvez você tenha sentimentos com Ful, sós. H-M-P-H Não seja estúpida, Krellian retrucou, voltando-se novamente para a cratera Fulmigan, T, a propósito, e quanto a ranços. Quer que ele a traga de volta? Tarde demais. Karr já partiu. Eu na verdade quero dizer que é uma perda de tempo, mas, acho que está tudo bem. Ele provavelmente se tornou mais fácil controlar, apesar de que... O quê? Como se pode continuar a lutar sem ter chances de vencer? Krellian parecia novamente estar pensando consigo mesmo, mas Miong sabia do que ele estava falando. Não é isso que você quer? Se bem que eu induzi você a se sentir assim. Mas, estamos quase... lá. Nosso único verdadeiro exemplo de sucesso. Vamos cuidar bem dele. Quais são as verdadeiras intenções dela, nem eu mesmo sei. Ambos contemplaram a cratera por um momento longo, perdidos em pensamentos que eram, só seus. Um novo tremor, no entanto, pareceu despertar Krellian para a realidade. Estamos de partida. Este lugar vai desaparecer em breve. Eu concordo. Devíamos fazer ao Karr um favor e salvá-lo, não devíamos. Em outra parte, o som de jatos poderosos se fazia ouvir, mas não era como nos seus aposentos na nave Capitânia da Gebler. Também não era a mesma sensação de pilotar Vierge. Ela não sabia bem porquê, mas algo estava fora do lugar ali. Fosse ali onde fosse. L. Você está bem. L. L. Abriu os olhos. Estava nas mãos de Seibzen, a maior parte dos amigos ali, com ela, e Maria pilotando o gear sobre sua cabeça. Estavam alto, muito alto, e se afastando de Solaris que parecia a ela uma flor prateada gigantesca com pirilampos flutuando e piscando sobre suas pétalas. Citan estava inclinado sobre ela, com ar preocupado. L. Você já recuperou a consciência? Citan, Maria. E, Bart ajudou a se sentar, apoiando-a pelos ombros, fomos salvos quando fomos a remes, sados no céu. O resto da minha tripulação já foi apanhado e estão negdrasil agora. Ah, ela olhou ao redor. Os companheiros da invasão de Solaris estavam ali de fato, mas havia uma ausência que ela dificilmente deixaria de notar, mesmo sem ter despertado por completo. Feio. E quanto ao feio? Ele também está negdrasil? Bart e Citan se entreolharam, como que hesitando em contar algo. E foi então que ela e Perse, beu algo mais. Solaris. Aquele gear vermelho. Era a mesma máquina que surgira durante a exploração das ruínas de Zebuim, ela se lembrava. Um gear poderoso que estava atacando Solaris sozinho, parecendo mais um demônio brincalhão, voando ao redor das estruturas e mergulhando nelas, desaparecendo num extremo para ressurgir em outro, arrastando metal e chamas consigo. Mas, quando ele surgira? Citan, o que está acontecendo? O que aconteceu com o Feio? Acalme-se, ele. Feio, está bem. Então ele já está negdrasil, certo, Maria? Acalme-se, ele. Citan tornou-a contê-la, forçando-a a ficar sentada. Escute. Feio está pilotando aquele gear. Aquele gear na verdade é vital, em sua verdadeira forma depois da transformação. O que? Ele olhou alarmada para Citan, como se ele tivesse enlouquecido, e o catedrático voltou seus olhos para Solaris. Um outro Feio dentro dele despertou. Feio e Edson a mesma pessoa. Está brincando. Eu não acredito nisso. Sem brincadeira, Bart apoiou, a expressão séria tão rara também voltada para o que a conte, se em Solaris, nós vimos com nossos próprios olhos. Em primeira mão, o momento em que ele se transformou em Ed, acontecer quando estavam no hangar, contidos pela energia eterna executora. Do ponto onde estava caído, Bart pôde ver seu amigo Feio gritar para que a outra parasse, mas ele não tinha como ouvir o som de pulsação que parecia ficar mais alto apenas para Feio, as mãos na cabeça baixa. E então ele se endireitou, o rosto voltado para o outro lado, enquanto uma energia eter vermelha agressiva e familiar irrompeu dele, seu corpo todo parecendo mudar um instante antes do amnigear vermelho que atacar a Eguidrasil no deserto surgir, arrebentando a passarela e detendo-se imediatamente atrás de seu mestre. Feio, é ponto. Id, ele murmurou baixinho, sacudindo a cabeça devagar e então enfatizando a negativa, não sejam ridículos. Seibzan tomou o rumo da Eguidrasil, sendo recolhido e com seus passageiros correndo para a ponte de comando enquanto Veltal continuava sua destruição, mergulhando e irrompendo, de Solaris enquanto as ramificações da cidade caíam, e seu suporte era enfraquecido a cada ataque. Sob a luz do alerta, se tão ordenou enquanto Bart assumiu timão, depressa, procure cobertura. A energia de base solariana descendo da atmosfera superior é equivalente a uma arma de reação. O suporte principal que mantinha toda a estrutura solariana no lugar cedeu finalmente a pressão. Em meio a explosões múltiplas e fragmentação generalizada a flor metálica caiu, pétalas e miolos separando-se violentamente no processo enquanto, na ponte de comando da Eguidrasil, as ondas de choque das explosões causavam tremores violentos e Bart lutava para manter o curso e se manter de pé. Vamos ser pegos na reação? Ele perguntou a Citan, Eguidrasil. Toda a velocidade à frente. Lá embaixo, o núcleo de Solaris finalmente atingiu o oceano e uma das ilhas menores sobre eles. Conforme Citan previra, a colisão resultou numa explosão violenta que abriu o céu e mar por toda a volta com violência, causando uma perturbação atmosférica que agitou a Eguidrasil como uma folha no oceano. Todos agarrados em algo firme e Bart sustentando-se como podia no timão pelo que pareceu um minuto interminável. Enfim, os tremores cederam e a luz do alerta deu lugar à iluminação convencional, e Bart caiu sobre o joelho, suspirando de alívio. Ufa! Nós conseguimos, sei lá como. Mal ele pronunciara tais palavras, a ponte de comando tornou-a estremecer. Bart olhou ao redor, esquerda e direita, como se não tivesse certeza do que estava vendo. E agora, o quê? É aquele gear vermelho. Franz alertou do radar, está vindo pra cá. Os tremores aumentaram mais e mais, e a luz do alerta tornou-a iluminar a ponte em vermelho. Na tela principal, como já visto uma vez, o veltal vermelho se aproximava mais veloz do que os motores deles jamais poderiam igualar. E Bart se lembrava muito bem de como a última luta com aquela máquina terminara. Praga! Ele nos viu. Subitamente, Citan voltou-se. Olhou pela ponte de comando, percebendo que alguém que estivera com eles havia desaparecido sem que notassem. L? Citan, e agora? Bart perguntou no timão, o que fazemos agora? Ah! O que, está me perguntando o que fazer? Mas Citan estava apenas adiando a resposta, a única disponível. Ele não tinha a menor ideia. Não havia meio conhecido de fazer com que Ed parasse, uma vez que aparecia. Ele não sabia como dizer isso a Bart, até que Franz tornou a falar. Tem alguém no convés? É ponto. L? O quê? Do lado de fora, abalada pela aproximação de Veltal, a Yggdrasil estremecia violentamente, mas Vierge estava firme sobre ela. Da ponte de comando, Citan chamou. Não, L. Volte imediatamente. Eu vou fazer isso. L murmurou, toda a atenção voltada para o bólico vermelho que se aproximava. Então, por favor, deixem que eu cuide de tudo. É perigoso demais. Eu sei, mas, é igual a vez em que Faye arriscou sua vida para me salvar, e ela apertou o manche, tensa, lembrando-se de quando o uso da drive a tornar-a mais agressiva, e ela enfrentar a Faye. É a minha vez de salvar Faye. Se isso puder salvá-lo, não me importo com o que possa me acontecer. L, não havia mais o que ser dito, ou feito, pois Veltal pousou sobre o convés diante de Vierge no instante seguinte. Com seu gear em guarda, L abriu o canal de comunicação e viu o rosto de Yggdrasil em seu painel. Mas, agora, sabia quem era de verdade. Faye. E, fez Yggdrasil, você. Veio pra morrer, hein? E. Se é isso que vai satisfazer você, então me mate. Agora, Vierge abriu a guarda, os dois braços abertos, claramente se oferecendo como alvo. E Veltal ergueu a cabeça enquanto Yggd sorria com pouco caso. H. M. P. H. Boa menina, agora morra. Veltal avançou, rápido demais para ser detido mesmo que Vierge tentasse, e seu punho direito atravessou o ventre do gear de L sem dificuldade. E o braço esquerdo de Vierge agarrou seu cotovelo, e seu bastão prendeu-se sob seu pescoço, para surpresa de Yggd. O quê? Solte. Feio. Ela estava lutando com os controles, num tremendo esforço para manter Veltal contido enquanto seu painel de comando fascava e o sistema de danos alertava sobre o estrago maciço que Vierge sofrera. Mas ela se manteve firme. E eu não vou soltar. Nunca. Feio. Por favor, volte a ser o verdadeiro Feio. Vierge golpeou o ventre de Veltal com seu bastão, e diante da surpresa de Yggd, o anemo bolt de L afetou aos dois gelers. Em meio aos gritos dos pilotos, L tornou-a chamar. Feio. Por favor. Uma segunda descarga de eletricidade atingiu os dois gelers, e era tudo o que L poderia fazer. A pressão no braço de Veltal cessou e Vierge caiu sobre o convés da Yggdrasil, libertando o gear vermelho. No entanto, Hid não se moveu. TCH, essa mulher, eu sabia, a consciência de Feio estava voltando, lutando para se impor e chamando por ele com esforço. Hid praguejou, mas já sabia que não havia o que fazer. Mal de, são, ele está, acordando, Veltal caiu em seguida, e Hid sentiu sua consciência ceder. Não havia mais o que pudesse fazer, teria que dar a vez novamente. Cerca de uma hora depois, todos estavam reunidos na sala do trono de Shevat, exceto por Feio, enquanto Sitã explicava aos companheiros e a rainha Zipir o que sabia. Eu sinto muito. Não quis dizer coisa alguma até que tivesse certeza. Eu estava numa missão secreta com ordens do Imperador Caim para monitorar Feio. Ele me ordenou que determinasse se Feio seria uma ameaça ao mundo ou não. O contató, é assim que o Imperador chama Feio. É essa a sua conclusão? Perguntar a Caim, quando Sitã se reunirá a ele. Sim, Majestade. É esta a resposta que eu mesmo escolhi. Anoneube, você acha que pode fazê-lo? Sim, Sitã assentiu, humanos têm o potencial. Gerenciadores não são mais necessários. O contato não é nosso inimigo? Sim, como diz, Majestade, se Feio é ponto. Então, eu deixo a situação a seu encargo, eu pago por meu crime ou fazê-lo. Anoneube, Sitã de Serra mais tarde, na ponte de comando da Iguidrasil, a Sigurd Jassie, o há muito tempo esperado homem de Deus, que levará as pessoas nascidas neste mundo com ele para um novo horizonte. Tal é o destino do contató. É assim que o Imperador chamava Feio, ele não me disse por que chamava Feio assim, no entanto. Então, afinal de contas, quem é ele? Perguntou o Sigurd. Ele é Feio, respondeu Sitã, de olhos baixos, mas ele também é aquele que destruiu a Ru, causou ferimentos sérios a Kar, afundou a Iguidrasil, matou os subordinados de Rico em Kislev, e sacudiu a cabeça. Preciso continuar. Ele é ponto. Id. O que foi que disse? Id. O que quer dizer com isso? Perguntou Jassie. D. Ele, quero dizer, Feio. Sitã ajeitou os óculos, tem desordem dissociativa de identidade, também conhecida mais comumente como múltipla personalidade. D. Sócio. O que? Desordem dissociativa de identidade, Sitã voltou-se para Jassie, ou múltipla personalidade. É uma desordem mental onde uma pessoa tem múltiplas personalidades. Isso não pode ser sério, murmurou Sigurd. Ah, mas é muito sério, Sitã confirmou, Feio é a prova viva disso. Eu estive observando Feio, que tem uma personalidade destruidora em seu interior, chamada Id. No início ele estava estável, sua dissociação não ocorria, em absoluto, enquanto ele viveu em Laan por aqueles três anos. Mas então, depois que Laan foi atacada, as coisas mudaram. Pouco a pouco, o número de incidências de sua dissociação e sua duração começaram a aumentar. E então, em Solaris, uma manifestação completa de Id ocorreu. O que a provocou? Quis saber se Gurd, ele estava ótimo quando estava em Laan, certo? Meu palpite é que, a aparição de Graf afetou Feio de algum modo. Você provavelmente sabe que Feio trabalhou com Graf como o assassino Id antes de ser trazido para viver em Laan. Foi nessa época que o Ru, a terra natal de Domínia, foi completamente obliterada. Graf estava intenso, finalmente provocando a manifestação de Id por dentro de Id, por falta de um termo melhor, Feio. Para que propósito? Perguntou Jesse. Para destruir Deus, se Tant tornou a ajeitar os óculos, é isso que Graf estava dizendo, isso é tudo que sei. Embora possa haver mais a respeito, mas uma coisa é certa. Graf estava encorajando a manifestação de Id, mas não tinha controle adequado sobre ele. Em outras palavras, se Gurd atalhou, era demais para ele manejar? Exato. Você disse é tudo que sabe, embora possa haver mais a respeito. Jesse observou, o que quis dizer com isso? Explicarei isso agora. Na verdade, este é o ponto mais importante, e se Tant falou de sua entrevista com Feio, contido em Solaris. Ele também provocara aquela situação esperando pelo que conseguiria descobrir numa situação única, já que dificilmente Id daria ouvidos a quem quer que fosse de qualquer outra maneira. Não há nada que possa fazer, ele disse ao Feio contido nas braçadeiras, e não ficou de todo surpreso ao ver a figura de Id se manifestar de repente, embora parecesse que ele e Feio mantinham, se oscilando, nenhum nem outro atona completamente. Mas era Id quem estava na superfície, pois ele respondeu, Você entende bem. Bem como eu esperava, se Tant, ou era Doc. Eu estive esperando para conhecê-lo, Id. Eu queria falar com você. Acho que é tudo graças a esta máquina, que corta as conexões nervosas. Seja como for, o que é que Feio está fazendo no momento? Feio. De qual Feio está falando? Existe mais de um? Hid não respondeu, desviando o olhar. Id? Aquele que você chama de Feio está adormecido. Dormindo. Quando eu estou acordado, ele dorme. É por isso que ele não tem lembrança do que eu faço. Por que ele não sabe? É óbvio, Hid deu de ombros, ele é meu subordinado. Ele não pode espiar as minhas memórias. Ele não devia, de fato, nem existir. Aquele homem criou a personalidade dele à força. Feio é um inquilino no quarto da covardia, aquele homem. Nosso pai, Khan. Ele selou a minha personalidade nos recessos mais profundos da minha consciência. Por alguma razão inexplicável, foi então que o Feio atual nasceu. Quando você disse covardia, o que quis dizer? Hid tornou a fazer silêncio. Aquilo parecia incomodá-lo, Citan percebeu, e mais ainda quando o outro desviou os olhos. Pra que perguntar dele? Acha que pode fazer alguma coisa? É raro ser capaz de falar com um verdadeiro esquizofrênico, Citan ajeitou os óculos. Como estudioso, estou extremamente intrigado. Com amigos como você, hein, doutor? Hid riu, gosto de você, Citan. Mas, ele é insignificante. Afinal, ele é só uma falha. Um covarde feito ele não merece ser a existência de Feio. Uma figura patética que sempre fugiu da realidade. Ele nunca fez uma coisa sequer contra mim quando eu o controlo. Um covarde que se recusou a viver. Ele devia ter sido apagado. Mas continua a existir. Por que ele não desaparece? Citan viu Hid se mover sob a contenção, como se quisesse se debater de frustração. As algemas continuavam funcionando, no entanto, Hid pareceu se acalmar ao lembrar que não podia se mover. Droga, faz a minha pele formigar simplesmente estar no mesmo corpo que ele. Vamos mudar de assunto. Eu gostaria de saber como e por que suas personalidades foram divididas. Já que você é quem está no controle, eu presumiria que você conhece a história. Hid desviou os olhos uma terceira vez e Citan, como se não tivesse notado, prosseguiu. Normalmente, personalidades não se dividem como fizeram no seu caso. A não ser que ouve-se algum tipo de trauma passado. Quer que eu te fale das minhas memórias? Hid olhou para Citan novamente, e seu olhar escureceu apesar do riso em seu rosto. Não entenda mal. Eu não te dei o direito de me questionar. Só porque estou contido por essa máquina, não force sua sorte. Se eu realmente quisesse, poderia que, dar as barreiras e te esmagar. Não esqueça disso. Então por que não faz isso? As lentes dos óculos cintilaram, enquanto Citan confrontou Hid sem parecer incomodado. Hid não respondeu. Quer que eu diga por quê? Citan aprumou os óculos. Você não tem controle completo sobre Feiy. O seu controle sobre ele é incompleto. Quebrar essas restrições exigiria uma quantidade tremenda de energia mental. Tendo gasto sua energia, Feiy voltaria novamente. Basicamente, você teria que deixar o palco. Obviamente, o dia em que seria capaz de retornar é indeterminado. Assim, você não vai fazê-lo. Estou enganado. De olhos fechados, Hid ficou em silêncio por um instante, e então sorriu. Então, você me conhece até demais. Eu não tenho completo, e silenciou de repente, como se alguém o tivesse interrompido. Citan procurou olhar para o rosto dele. O que houve, Hid? Você me forçou a vir. Ele está acordando. Em circunstâncias normais, eu teria sido capaz de me aguentar. Mas não consigo. Isso é tudo culpa daquela mulher. A existência dela torna Feiy resistente. Está falando de L? Aquela mulher, a mesma, Hid novamente pareceu incomodado, sacudindo a cabeça, todo mundo. Devo, eliminar, eu não entendo. Não entendo, Hid. Você não precisa entender. Hid pareceu estabilizar-se novamente, mas, quando a hora chegar, basta aceitar do jeito que vier. Realidade e morte, a imagem de Feiy parecia mais sólida agora, e a Hid era quase transparente. Ele ia desaparecer. Com um sorriso cruel no rosto, ele encarou Citan uma última vez. Eu vou te pegar no final, até mais. A porção emocional da atual personalidade de Feiy foi selada por seu pai através de algum método. Citan prosseguiu a explicação na sala do trono da rainha Zepir, e todos o ouviam. E agora, com a fundação limpa da personalidade de Hid. Em termos de computador, é como construir uma personalidade simulada no topo da porção compatível do sistema operacional. É essa a razão de Feiy não ter qualquer memória de seu passado. Aqueles dez anos ou mais de memórias estão sob a supervisão de Hid. Enquanto Hid não entregar as memórias de livre e espontânea vontade, não há como Feiy saber, já que ele nem sequer existia antes da época em que Hid foi selado. A personalidade presente de Feiy é uma forma subdesenvolvida que foi construída com base nos três anos morando em Laonha, estudando e aprendendo as reações de outras pessoas. Assim, ele não sabe como lidar plenamente com situações súbitas ou de emoções fortes. L, você é a pessoa que passou mais tempo com Feiy. Ele voltou-se para L, então, eu presumo que você possa entender melhor. Não houve vezes quando ele ficava psicologicamente instável. Por exemplo, ele podia estar com mania depressiva e, de repente, ter surtos de fúria. Sim. Então, a personalidade presente dele é apenas temporária. Perguntou Jesse. Não é isso que estou dizendo. O Feiy presente é uma personalidade única. É apenas que, estruturalmente, sua personalidade foi construída sobre a de Hid, assim colocando Feiy numa hierarquia inferior. É por isso que, quando Hid está ativo, Feiy não tem qualquer lembrança a respeito. Significa, então, que ele pode eventualmente ser sobrepujado pelo Hid. Jesse questionou. Sim, se fossem apenas Hid e Feiy, Citan confirmou, mas esse não parece ser o caso. Hid apenas se manifesta quando a energia mental de Feiy está num estado enfraquecido. É um mistério em si mesmo que a personalidade de nível mais baixo de Feiy tenha qualquer controle sobre a personalidade de nível superior de Hid. É óbvio que existe uma terceira personalidade. Hid chama essa existência de um covarde. Na minha observação, este covarde deve ser a personalidade fundamental de Feiy. Em outras palavras, a manifestação de Hid não é controlada por Feiy, e sim pela personalidade conhecida como covarde. Então, isso quer dizer o quê? Tornou a perguntar Jesse, e Citan explicou. Ao mesmo tempo em que Hid se ressente contra este covarde, ele também obviamente o teme. De certo ponto de vista, este covarde é quem está auxiliando o Feiy atual a manter-se no controle. Eu não sei a razão pela qual esta terceira personalidade, perdoem-me, a personalidade fundamental de Feiy, não se mostra. Se ele despertar, se tornará um covarde. Em outras palavras, há a possibilidade de que a personalidade completa original possa ser restaurada. Isso aí é certeza? Perguntou Jesse. Provavelmente. Mas eu não sei como despertá-lo. Antes que eu tivesse a oportunidade, Hid desapareceu e se manteve assim desde então. Basicamente, enquanto nada aconteça a Feiy que põe em risco sua existência, Feiy pode ser ele mesmo. Mas, os arredores não o permitem tal oportunidade. Seria melhor para ele viver num lugar que fosse pacífico, este é o segundo advento de Lacan, não, do Sombrio. É o segundo advento de Graf. Se Tantivera que repetir sua explicação diante do conselho de Shevat, ao contrário da rainha Zipir, eles não aceitaram as notícias pacificamente. A própria rainha, na verdade, parecia contrária, Hada com a reação de seus conselheiros, mas não podia culpá-los. Ela entendia a razão dos temores deles. Devemos detê-lo e selá-lo. Caso contrário, não sabemos o que pode ocorrer. Cessem esta discussão imediatamente. Ordenou Zipir, podemos ao menos aguardar que o sábio retorne antes de tomarmos qualquer resolução. Embora ele seja um tático, por que dá tanta importância a ele? Outro conselheiro que estiu, No, eu fiquei em silêncio esse tempo todo desde a morte de Khan, já que ele foi recrutado diretamente pela rainha. No entanto, eu questiono a razão pela qual você usaria tal pessoa, cujos princípios ignoram qualquer entendimento de sacrifício. Bem, Zipir pareceu insegura, é porque, precisa olhar para a realidade. O conselheiro enfatizou, a existência daquele poder. Peraí, peraí. Bart interrompeu, olhando para Zipir e para o conselheiro, que história é essa de segundo advento do Graf? O dia do colapso foi causado por Graf. Graf manipulou Diabolus para que destruíssem este mundo. E aquele poder no interior da It é semelhante até demais ao de Graf. Não podemos permitir que tal ameaça seja libertada. Deveríamos congelá-lo imediatamente em carbonita, outro conselheiro tornou, caso contrário, podemos esperar pelo pior a qualquer momento. Não. Ele se intrometeu, mas, o feio atual não é o feio verdadeiro. Se é esse o caso, então por quê, mas ele ainda é perigoso até demais. O conselheiro repetiu, pense nisso. Ele de mãos nuas aniquilou a capital de Solaris. Não podemos colocá-lo em liberdade. Não só isso, Jesse replicou, a cabeça baixa e os olhos ocultos. No passado, houve incontáveis outras cidades que foram destruídas por It. Não conheço as intenções deles, mas Graf Krellian sempre estiveram envolvidos de algum modo. E um daqueles incidentes foi Eru. Era terra natal de Dominia. A purga de Solaris sobre a cidade rebelde de Eru foi feita através do uso de It. Para testar as capacidades dele. Como resultado, não apenas Eru foi arrasada, todas as unidades de Solaris presentes foram eliminadas. Ele é responsável pelo que houve com a Iri, Bart murmurou, também de cabeça baixa, seu único olho oculto, e com a gente, então, foi ele que matou meus subordinados nos esgotos, Rico murmurou, também pare, sendo sombrio. E isso foi mais do que ela pôde suportar em silêncio. O que é que há com todos vocês? Ela olhou de um para o outro, inconformada. Nós não devíamos ser os amigos dele. Parece que todos os demais estão de acordo. Sitã olhou para todos, ignorando ele, os riscos são grandes demais. Sitã. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo, não, isso é terrível. Está decidida então. Programemos o congelamento dele em carbono para amanhã. Zepir manteve-se em silêncio, olhando para as próprias mãos e de cabeça baixa. Ser a rainha dava a ela autoridade, e muita responsabilidade também. A responsabilidade que, frequentemente, passava sobre seus desejos ou opiniões pessoais. E ela sozinha não poderia contrariar a maioria. Eu ouvia a respeito do Doc. Id, quem teria pensado que, dentro de mim, tem um outro eu, Faye estava no bloco de prisioneiros de Shevat, preso numa jaula semelhante a uma gaiola. Ela estava com ele, a única de seus amigos, ali e parecendo não poder se importar menos com o que todos os demais temiam. Mas você é o mesmo Faye que eu sempre conheci. Você voltou a si. Por favor, não fique obcecado com isso. Eles dizem que eu sou o segundo advento de Graf, Faye comentou tentando parecer que Zewer, embora não erguesse os olhos para L, aquele que destruiu tudo neste mundo, parece que Graf costumava ser um habitante da superfície chamado Lacan, eles não estão pensando no que estão dizendo. L retrucou, só estão confusos por causa dos seus poderes. Graf me chamou de aquele que destruiria Deus. De certa forma, eu agora consigo entender, o que ele queria dizer. Embora o meu poder como Eid não seja bom do bastante, se ele tem a mesma qualidade que o de Graf, eu, vamos fugir. Faye ergueu a cabeça. L não disserá aquilo à toa, muito pelo contrário. Havia propósito no olhar dela para ele, claro demais apesar da meia-luz. Se Graf ou a guerra trazem Eid, vamos para um lugar onde nenhuma guerra exista. Se fizesse isso, você estaria, está tudo bem. L desviou os olhos, eu também não tenho um lugar para o qual voltar. Faye sorriu com tristeza, considerando a ideia por um momento. E então deu as costas a L, sacudindo a cabeça. Obrigado L, mas não. Mesmo que eu abandonasse o campo de batalha, não há garantia alguma de que Eid nunca mais vai aparecer. Além do mais, eu tentei matar você. Está tudo bem para você, levando isso em conta? Então, você poderia ter me matado se quisesse de verdade, certo? Ela insistiu junto às grades, o seu outro lado, o poder de Eid, não é nada parecido com aquilo. Mas ainda assim você não foi adiante. Você soube quando bastava. Não é porque a sua vontade estava em ação. Faye acenou com a cabeça. Não sabia. Ele queria acreditar no que ela estava dizendo. Mas, se você fosse controlado por Eid e todos à sua volta se tornassem seus inimigos, eu ainda ficaria ao seu lado. Porque, Faye olhou para ele, que tinha seus olhos baixos. Ela suspirou profundamente e então olhou para ele, e o entendimento entre os dois quase dispensava palavras. Porque, eu sei que é muito solitário quando se está sem ninguém. Ele quase podia ouvir aquelas mesmas palavras, ditas por alguém muito parecida com ele. Mesmo o nome dela, não, ele não conseguia se lembrar. Mas havia um crucifixo prateado cintilando na luz, e a mão estendida dela, havia cabelos tão parecidos com os dela, mas diferentes de algum modo, e aquele estranho ar de serenidade, que ele já conhecia de algum lugar. Serenidade e tristeza. Onde foi que ele vira? Eu vou abrir agora. Vamos, Faye. Faye voltou-se. Não conseguia lembrar bem o que passara por sua mente naquele momento, mas, L. Tinha algo a ver com ela. L, Veltal estava intacto no hangar. Retornar à sua forma costumeira, assim como seu piloto, sem qualquer marca da luta pela qual passara. Faye e L tinham conseguido alcançar o hangar sem atrair atenção sobre si mesmos, e sem palavra, concordaram. Era o melhor momento. Eu achei que já era hora de vocês virem, Citan se aproximou por trás deles calmamente, e L ficou em guarda entre ele e Faye. Não adianta tentar me deter. Mesmo que seja você, se ficar no meu caminho, eu não tenho escolha a não ser. E ergueu o bastão. Citan meramente acenou com a cabeça em negativa. Isso não é maneira de uma dama falar. Eu só vim até aqui pra ver vocês partirem. Apesar da penumbra do hangar, a expressão de dúvida de L foi clara, e Citan ajeitou seus óculos. Eu reabastecível tal. Podem partir a qualquer momento. Citan, mas, L, você não pode usar seu gear, já que Vierge está sob reparos. O quê? Então, o que eu vou, sabe, há aquele onigear, e se você o pegasse emprestado, de jeito nenhum, feia senou e negativa, eu não posso levar propriedade de Shevat sem permissão, L é a única pessoa apropriada para o gear, mas Citan reparou que L tinha os olhos baixos, embora não dissesse nada, ninguém mais pode operá-lo. Não, nunca. L deu as costas a Citan, sacudindo a cabeça numa negativa enfática, eu não vou subir nele, nunca. L. Fe se aproximou dela, preocupado, o que foi? Eu tenho tanto medo, a voz dela tremia, apesar do apoio da mão de Fe em seu ombro, é por isso que, eu nunca vou querer pilotar aquilo. Isso pode ser um problema, murmurou Citan, e alguém atrás dele perguntou, e se eu pilotasse ele com você? Fe e L se voltaram. Margie, Bart e Billy estavam logo atrás de Citan, todos parecendo bem a par do que acontecia, e em nada dispostos a interferir. Pessoal. Fe, me desculpa, Bart veio adiante, e baixou a cabeça. Não tinha esquecido do acontecido no deserto, mas também lembrava que fora ele quem insistira com Fe, para se juntar a eles em sua luta. Se o que Citan disser era verdade, ele também era em parte responsável pelas aparições de It. Mais ainda, Fe era seu amigo, o verdadeiro Fe ao menos. E Billy, atrás dele, também inclinou a cabeça. Peço desculpas. Ele podia lembrar-se de Fe lutando para proteger Shevat. Quando chegaram lá pela primeira vez, ele parecia injusto que o povo dali se esquecesse daquilo tão rápido. Era verdade que o poder de It assustava. Ele próprio vira desviando de tiros. Mas, aquele não era Fe. Nos desculpe, Fe. Margie pediu, também baixando a cabeça. Ela se lembrava de Fe, tendo aparecido justamente quando o resgate que Bart planejara parecia fadado a fracassar, e de como ele fizera toda a diferença. Ela não teria escapado de haver sem a ajuda de Fe, que Bart considerava seu melhor amigo, e ela era grata a ele por isso. E Fe sorriu, tornando-o a cenar que não. Não, muito obrigado, a todos. Bem, eu sei que vocês odeiam partir, Citan interrompeu, mas deveríamos fazer esta partida antes que chegue o amanhecer. Eu fiz algum trabalho no radar, então deve funcionar bem. Eles se foram, Citan, Margie, Bart e Billy estavam de pé no hangar, ainda ouvindo à distância o som dos jatos de Veltal, onde Fe e L tinham partido juntos. Cada um deles tinha, pessoalmente, a nítida impressão de que o casal não conseguiria encontrar um local afastado bastante de Graf, Batalhas ou Id, mas apenas podiam esperar. Havia um ar pesado no ar, no entanto. Fe, onde? Os quatro olharam ao redor. Emerald aproximou-se deles e deteve-se na grade, olhando para onde deveria estar Veltal. E Citan respondeu, eles foram para longe. Eu, vou, a menininha murmurou, olhando para o hangar vazio. Em outro lugar, o Ministério Gazel descobriu os detalhes do ocorrido. Tinham conseguido deixar Solaris antes que a calamidade se abatesse, mas agora tinham perdido seu ar. E não estavam muito satisfeitos com isso, ou com o modo como os eventos tinham se precipitado. Caim, fazendo uma combinação ridícula com Nuga, ele certamente tem suas deficiências comparado à nossa existência digitalizada, que nos permite usar um nível mais alto de pensamento lógico, ele está restrito por sua forma humana. De qualquer modo, outro ministro lembrou, voltando ao assunto principal, com apenas uma máquina, ele aniquilou o Etrenant, seus poderes não devem ser subestimados, nós já estamos com pouco tempo. A chave, usem a chave, mesmo vocês estão começando a sentir a pressão? A atenção do Ministério voltou-se para Crelian, na costumeira plataforma, que ocupava quando falava com eles. Então, já concluíra seus afazeres. Crelian, qual é a situação de Caim? O tratamento de extensão da vida de costume, Crelian deu de ombros, ele vai resistir, por mais algum tempo. Significa que podemos não conseguir em tempo. Eu não saberia, Crelian respondeu, vocês falaram de usar a chave. Podem ter certeza de que ele pode ser eliminado? Isso nós não sabemos. Você sabe quem ele é ponto. Se ele for o Contató, há uma possibilidade de que ele possa não transmigrar. É um organismo composto de múltiplas gerações. É uma questão de probabilidade. Isso não quer dizer, que possamos simplesmente ficar inativos. Sim. Neste ritmo, estamos fadados a cometer o mesmo engano. Mas nós não podemos fracas, sar uma segunda vez. Bem, não se preocupem, Crelian retomou, eu enviei ranços para lidar com ele. O que uma fala é como ele pode fazer. Ele nem sequer conseguiu defender Etre Nanque. O que se pode esperar de lixo como ele? Mesmo se ele tiver a relíquia anima. Crelian perguntou, de braços cruzados, conseguindo toda a atenção do ministério. A relíquia. A relíquia que recuperamos antes foi alinhada com o gear dele, Crelian explicou, não deve haver qualquer problema agora. Ele deve ser capaz de utilizar seu pleno poder. Vai tomar a tarefa para si mesmo. Perguntou um dos ministros, intrigado, embora ele tenha transmigrado, um dia ele não foi um dos seus. Eu não o compreendo. Eu joguei fora todos os sentimentos da emoção humana, Crelian retrucou, seu rosto vazio, tudo de que necessito é ela. Mas, isso também não é uma emoção. É claro, Crelian aborreceu-se. Apesar de ser óbvio, ele de fato não esperava que eles o notassem. Mas, não deviam compreender totalmente, fosse como fosse, teria que servir. Um dos ministros, olhando para sua expressão, perguntou, isso é um empecilho. Vocês são irritantes, desejam encerrar sua existência? Ótimo. Deixaremos isso como está. Eliane. Ransos estava cruzando os céus azuis numa velocidade incrível, enquanto lembranças de sua conversa recente com Crelian eram repassadas no olho de sua mente. Sim. Este é o local. Eu quero que a traga para cá. Ela é uma mulher importante para mim. Não seja ridículo. Porque eu tenho que ouvir você. Se precisa dela, vá pegá-la você mesmo. Você está absolutamente correto. Mas, pode dizer o mesmo depois de olhar para isto? Apesar de toda a sua experiência, Ransos não teve como não se admirar da visão que o aguardava. Era o seu gear, Vivern, em parte. Isso é ponto. Seu gear e a relíquia anima foram alinhados. Este é o omni-gear. Ah, e ela está com feia agora. O quê? Mesmo agora, Ransos podia sentir a repulsa, o estranho formigamento em sua pele e a mescla de sentimentos de raiva e medo que pareciam tornar-se cada vez mais intensos recentemente sem, pré que eu vi aquele nome. E estava obcecado demais para notar o quanto Crê-l e o conduzira na conversa. Perder aquelas batalhas contra a Faye, uma vez após a outra, eu acredito que seja por causa da diferença no desempenho dos gears. Acredito que você será capaz de utilizar 100% das habilidades dele. E então, que tal? No entanto, se ainda falhar com isso, você é realmente lixo. Ele apertou as mãos com força, como fizeram ouvir Crelian. Ele não era lixo. Estava farto de ouvir aquilo. Ransos, você vai. Car, você está indo. Miango encontrará no hangar e, não fosse ela, ele nem teria se dignado a responder. Sim. Eu devo me livrar dele com minhas próprias mãos. Tome cuidado. Eu acredito em você, não importa o que os outros digam. Faye. Que nome mais aborrecido. Eu fiz o meu próprio caminho até o topo, por minha conta. Mas ele arruinou tudo outra vez, seu radar começou a sinalizar, despertando-o de suas reflexões. Verificou o rumo e o sinal, e soube que sua busca estava no fim. Este sinal. É ele. E seus olhos fixaram-se na tela principal, no ponto minúsculo já visível à sua frente. Eu não sou lixo. Eu não sou sem valor. Algumas centenas de metros adiante, Veltal também cruzava os ares em grande velocidade. Mas seu radar e a tela traseira indicavam que não estavam mais a sós, e Faye e L perceberam ao mesmo tempo. Que espécie de, gear é aquele? Omnigear. L analisou os dados, e, de acordo com as leituras, é claramente diferente daquele que Bart usa, ou daquele enxevate. Você acha que é o, gear perfeito? Gear perfeito. Lembra-se do que Citan disse? Ela voltou-se para ele, ele disse que os Omnigears, são controlados por ondas mentais. O poder, o potencial varia, dependendo da taxa de sincronismo. Os números indicam sincronização completa. Enquanto eles debatiam, o gear de ranços aproximou-se. Estavam a quase um quilômetro de distância, quando foram avistados, e no meio tempo da descoberta, o gear dourado com asas imensas de dragão os alcançou, enquanto ranços murmurava entre dentes. Lento, lento demais. Seu desempenho é triste. Estão nos alcançando. L exclamou, e Fei procurou acelerar. No entanto, não foi capaz de impedir a aproximação do gear desconhecido, até que o perseguidor se mantivesse a uma distância fixa deles. H-M-P-H, eu sabia que você estaria aí. Ranços. Foi quando L e Fei reconheceram o modelo do gear. Não tinha mais sua espada, e a aparência era distinta, mas tendo visto o piloto no painel, era possível associar o viver de Karan Ransos com o Omnigear atrás deles. E, se ele já era um adversário difícil antes, entregue a tenente Lhain para mim, Fei. O quê? Porque eu tenho que te entregar a L. Ah, já entendi. É ideia de Krellian, certo? Não, acho que não. Não pode esperar que eu concorde. Eu posso tomá-la à força, se quiser, Ransos sorriu entre dentes, mas, nesse caso, não tenha qualquer esperança de ser capaz de tê-la em seus braços novamente. Fei. L parecia preocupada, mas Fei deteve sua fuga, fazendo Veltal voltar-se para Enka, raro adversário. Não se preocupe, eu vou proteger você. Palavras impressionantes, o Omnigear dourado arqueou suas asas, detendo a aproximação e pairando no ar, pronto para a luta, Fei. Eu pretendo tomar tudo o que você tem. É o seu aviso final. Entregue a tenente Lhain, agora. Eu me recuso. Veltal também se colocou em guarda. Tem certeza de que quer recusar? Será tarde demais para mudar de ideia depois. Chega de fazer pose. Hum, bem, então terei que mostrar a você se estou fazendo pose ou não. Que assim seja. Sem se conter, e sem clemência. Os dois Gears convergiram um contra o outro, mas por melhor que fosse, Veltal não parecia capaz de alcançar o Omnigear com seus punhos, bloqueados ou desviados sem qualquer dificuldade por ranços. E então, o Gear dourado golpeou uma vez, e outra, e no terceiro golpe, empurrou o Veltal de volta. Fei e L agarraram-se onde puderam, a cabine de comando sacudindo violentamente, e os sensores de dano acusando dano severo onde ranços golpeara. E a expressão do comandante no comunicador era serena, confiante demais. Vamos, vamos. Que desempenho medíocre. O que há, Fei? Na presença do meu vendeta, seu Veltal é apenas um bebê. No entanto, mesmo ranços estava secretamente admirado. As reações eram diferentes, mais velozes e poderosas do que ele jamais teria sonhado. Aquela era a resposta aos seus problemas. Incrível! Esta diferença é inegável em poder. Myong está assistindo. Neste ritmo, e com este poder, eu posso derrotá-lo. Ele observou o Gear negro vazando fumaça no ar à sua frente, como se estivesse sangrando, podia ver pelo comunicador os rostos de seus ocupantes, e a compreensão que transparecia neles. Ele estava com toda vantagem desta vez. H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-H-M-M, V-A-A-A-A-A! Hanços, escute! Ele chamou, eu me entrego. Por favor, pare de nos atacar neste instante. O que está dizendo? Fei voltou-se para ela, se fizer isso, é a mim que ele quer. Eu não posso colocar você em perigo só por minha causa. Veltal estremeceu violentamente, atingido por mais um golpe do vendetta, e ela lhe tornou a chamar, pare de atacar, ranços, se é a mim que você quer, então me leve, ia, ia, venci, eu posso vencer, eu não sou inútil, ranços, Faye percebeu então, enquanto lutava com os controles, a expressão vidrada do adversário, não consegue nos ouvir, ele se perdeu totalmente no poder imenso daquele gear dele, ele murmurou, reconhecendo o perigo da situação, Faye, é melhor fugirmos, acabou para você, Faye Fung Vang, vendeta mergulhou sobre eles novamente e golpeou, seu punho atingiu o ventre, o peito e a cabeça de Veltal, e ele então se afastou, unindo as duas palmas diante de si, o Omnigear concentrou energia e a disparou, uma descarga maciça que Veltal não pôde suportar e da qual não tinha como se esquivar, e ranços gargalhou ao ouvir os gritos de Faye e L. Nua-a-a. Eu não sou inútil. A. Nua-a-a-a. Foi quando ele pareceu despertar para o que havia feito. Fosse no radar ou na tela principal à sua frente, não havia mais qualquer vestígio de Veltal ou Faye. Ou L. Maldição. Eu eliminei a tenente também, me esqueci das minhas ordens, e o que isso importava, afinal? H. M. P. H. A. Bem, pró-inferno com as ordens de Krellian, maldição, o sangramento, o sangramento não para. Faye e L tinham sobrevivido ao que fora um terrível pouso de emergência, de algum modo. Mas isso ainda podia mudar muito em breve. Se as coisas não mudarem, desse jeito, L. não vai conseguir. Estavam numa floresta desconhecida. Veltal estava caído e em chamas, a porta da cabine escancarada, enquanto Faye carregava L. que gemia, semiconsciente e sangrando muito. L. Agente firme. Não estivesse tão preocupado com o estado da companheira, ele próprio poderia muito bem estar desmaiado. Sentia que algo estava quebrado em seu tórax, não conseguia firmar a perna direita, e não tinha a menor ideia de onde estavam. Mas não podia terminar daquele jeito. L. Eu vou salvar você. Eu prometo. L. E os dois estavam feridos demais para perceber a figura sombria de Graf, oculto e quase invisível, ao observá-los. L. E os dois estavam feridos demais para perceber a figura sombria de Graf, oculto e quase invisível, ao observá-los.